Tem Corinthians e Ponte Preta e o Fagner está um pouco pressionado, primeiro porque o jogo é muito difícil e porque o Fagner foi convocado pela primeira vez para a seleção principal, ele está com um certo receio dos trotes na seleção. Fagner é um dos principais jogadores do Corinthians, um dos capitães com liderança técnica também, mas não dá para esconder que essa é uma semana muito especial e também diferente para o lateral. A CBF divulgou ontem fotos de Paulinho, Neymar e Renato Augusto com o uniforme da seleção no centro de treinamento do Corinthians. A apresentação está marcada para domingo, mas é claro que Fagner já bateu um papo com o Renato Augusto, mas o assunto não foi o que todos imaginavam. Na verdade eu perguntei para ele as curiosidades, como é que era a China, como é que ele vivia lá, mais de curioso assim mesmo, porque todo mundo falava que era difícil e tudo, então foi mais a curiosidade de como era viver lá. Assim, com a camisa corintiana, o lateral só pensa na Ponte Preta. Jogo duríssimo, fora de casa no sábado. O time da Ponte Preta é um time muito qualificado, é um ataque perigoso, tem um meio de campo muito forte. Mas no domingo tudo muda, o uniforme vai ser outro, será o da seleção brasileira, mas ele vai se juntar a quase uma equipe inteira de corintianos, ou melhor, de ex-corintianos. Tite e vários profissionais da comissão técnica, esses são mais sérios, mas Fagner vai encontrar com Gil, Paulinho, Renato Augusto, isso sem falar em Marquinhos e o Everton, que foram revelados no clube, mas fizeram carreira longe. Até aí tudo bem, muita gente conhecida, ajuda na adaptação, mas isso também pode ser um problema. Facilita, até falei para o Gil, não vai ficar me sacaneando, porque já estou ficando preocupado com isso. Aí você quer saber o que Gil poderia fazer de pior? Primeiro, o que eu não gostaria que aconteça, eu não vou nem falar, porque vai que aí os caras fazem de pirraça, aí é sacanagem. Então a gente guarda o segredo. É uma semana tensa para Fagner. Primeiro se preocupar com a Ponte Preta e depois se preocupar com o Gil.